Você sabia que a CFMoto tem uma central de distribuição de peça para envio para todo o Brasil? Se liga aí que nesse vídeo você vai conhecer tudo sobre essa central de distribuição e eu vou te mostrar aqui o que eu já tenho de peça e acessório da CFMoto. Vamos começar por isso aqui, se liga aí! Fala meus amigos quadrilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Se você é novo aqui, se inscreve, tem mais de 300 vídeos aqui no canal para você que está chegando agora. Vem comigo e agora a partir desse momento eu vou mostrar para vocês tudo que a CFMoto mandou para mim, aqui embaixo dessa capa aqui tem uma surpresa que vocês vão ficar apaixonados. Mas antes disso, começando aqui por essa capa, vocês veem aí uma capa original CFMoto, tem aqui, vou dar uma voltinha no quadriciclo totalmente coberto aqui, fechando aqui em cima CFMoto. Essa capa aqui pessoal, capa original, foi adquirida aí numa loja de revenda da Tóquio, em Recife, muito top, mas isso aqui vem de São Paulo. Vê que capa maravilhosa, embaixo dessa capa aqui tem um negócio que você vai se apaixonar. Então começando aqui, essa capa muito boa, só para vocês verem aqui, ela tem um elástico aqui na ponta que prende no pneu e aqui também tem questão de vento, essas coisas, a gente pode tirar e colocar aqui embaixo, tem uma cinta do outro lado que a gente fixa para evitar que o vento bata e levante a capa. Então, só para vocês verem aqui, pegar aqui essa cinta, ela vai para o outro lado, olha aqui, muito top, essa cinta vai para o outro lado e consegue fixar por baixo do quadriciclo para evitar que o vento bata de baixo para cima e suba aí essa capa. Mas vamos lá mostrar aqui, é uma capa com elástico, aqui estou tirando aqui o elástico e agora vamos descobrir o quadriciclo. Olha para isso pessoal, olha para isso, que coisa linda esse baú da CFMoto. Antes de mostrar tudo que está aqui dentro desse baú maravilhoso, vocês precisam saber que a CFMoto do Brasil, ele tem um CD, um centro de distribuição de peças localizado na cidade de Piracicaba, São Paulo e tem muita peça aí para você enviar para todo o Brasil. Então, antes de tudo, a CFMoto lá no CD não envia para pessoa física, então você precisa comprar, solicitar a peça na revenda mais próxima da sua casa e a revenda faz o pedido para a CFMoto e envia para lá. Então, é importante frisar isso aí, a CFMoto do Brasil não envia diretamente do CD para a pessoa física, no caso você, beleza? Milhares de peças aí, a CFMoto mandou para mim esse baú e junto com esse baú mandou outras peças para também mostrar para vocês que sim pessoal, tem tudo que você precisa com peças lá, acessórios, peças, reposição imediata, tá? Então, se liga aí, abrindo esse baú aqui, muito simples, com essas duas tacas, puxou para cima, antes de tudo, já tem uma vedação de borracha aqui na tampa, isso aqui facilita bastante para não entrar umidade, não entrar água dentro do baú, está tudo completamente protegido, mas começando a mostrar para vocês o que a CFMoto mandou para mim, né? Tanto de peças quanto acessórios para quadriciclo, então acessório, óculos aqui para utilizar como capacete, óculos muito top, eu já usei aqui nos vídeos da turma do quadriciclo, sensacional, eu vou tirar e vou colocando aqui embaixo que é tanta coisa que... Então, vamos lá, tem óculos, acessório, eu tenho aqui também cabo aqui de Kevlar, cabo sintético para guincho, originalmente, né? Todos os quadriciclos CFMoto vêm com item de série, o guincho, só que o guincho vem com cabo de aço, esse aqui é um cabo sintético, é mais resistente, inclusive do que o cabo de aço, então está aqui, ó, prontíssimo, vou substituir aqui no meu quadriciclo logo, logo, mandou também essa cinta aqui, ó, cinta para rebocar, né? As pessoas no meio da trilha, para desatolar, amarra numa árvore, puxa com guincho, então está aqui, ó, uma cinta sensacional, original CFMoto, top! Aqui também mandou, deixa eu ver tanta coisa, cara, aqui, ó, capinha de roda, essa capinha aqui, ó, capa da roda, que é a calotinha da roda, também é peça que a CFMoto mandou para mim, sensacional isso aqui, isso ajuda bastante a estética do quadriciclo, né? Aqui e por lá você bate, aí, é, uma pedra num barro, arranca essa tampa, não sai com tanta facilidade, mas pode sim chegar a quebrar, então a CFMoto mandou para mim, top! Aqui também, ó, a correia do CVT, pessoal, isso aqui é importantíssimo, que toda e qualquer pessoa que tenha um quadriciclo automático, ande também com uma peça sobressaliente, né, de correia, então, isso aqui é importantíssimo, use sempre uma correia reserva, tenha sempre uma correia reserva para poder atender uma necessidade caso parta a correia, então, mais uma coisa aqui, ó, filtro de ar do quadriciclo, tudo peças e acessórios aqui para o seu quadriciclo, filtro de ar do quadriciclo original, tudo isso foi enviado através do centro de distribuição da CFMoto do Brasil, que fica em Piracicaba, São Paulo, então, você que não sabia disso, saiba que tem milhares de peças lá no CD disponível, é só você fazer o pedido na revenda mais próxima, que vai chegar na sua casa, ou até mesmo você pode retirar lá na concessionária, se liga aí, então, mais coisas, pessoal, quebrou uma tampa, eu fui lavar o quadriciclo e quebrou a tampa frontal que pega no radiador, se liga aí, vem para cá, arrudeia para lá, vem para cá, essa tampa aqui, ó, ela quebrou, ela está quebrada, eu derrubei ela quando fui lavar o quadriciclo, esse pininho aqui, ó, que ele engancha aqui, ó, nessas duas, é, orifícios aqui, ele quebrou, então, eu também fiz o pedido dessa tampa aqui, ela fica fixa, né, com apenas uma, mas ainda fica batendo um pouco, né, fica folgado aqui, ó, então, vem lá para trás novamente para vocês verem, chegou aqui para mim também a tampa original CFMoto, eu vou substituir a tampa, né, então, por imprudência minha, eu simplesmente derrubei a tampa pela lei de Murphy, ela caiu exatamente com a parte para baixo e o pino quebrou, então, consequentemente, a tampa fica um pouco vibrando, eu simplesmente vou trocar, então, mais uma vez, a prova que a CFMoto tem todo tipo de peça para vocês, tem também aqui uma capa do câmbio, né, essa capa do câmbio, eu, quando peguei o quadriciclo, na primeira vez que eu fui lavar o quadriciclo, é, tinha um parafuso lá na frente, acabou quebrando a, a, a capinha, eu não sabia que tinha um parafuso, puxei, quebrou, só que eu puxei com força, pessoal, com força, dá uma olhada aqui na capinha, vem cá, por aqui, ó, rodeia cá, então, aqui, ó, essa capinha aqui, essa capinha é essa capa aqui, ó, então, tá quebrada aqui, ó, se vocês notarem aqui, tá quebrada, ó, eu quebrei, sem querer, foi, puxei com força, porque tem um parafuso que prende aqui dentro, então, eu vou tirar essa capa e vou substituir por essa peça genuína CFMoto, muito top também, então, CFMoto, meu amigo, tem tudo, vamos lá para trás, vamos lá, se liga aí, tem mais uma coisa aqui, ó, essas pecinhas de borracha, que fixa aqui na parte do, do, do quadriciclo, para, para justamente pressionar com essas travinhas aqui, ó, que eu mostrei lá na frente, então, borrachinha, e por fim, não sei se vocês lembram aí, mas eu vou mostrar agora o vídeo para vocês, da correia do CVT, desse quadriciclo partindo, é, infelizmente, ou felizmente mesmo, eu fiz um teste, né, de uma correia similar, para verificar se a correia ia partir, né, e acabou que ela partiu comigo, e junto com essa correia, é, que partiu, né, que não era original CFMoto, diga-se de passagem, também danificou o rolamento aqui do CVT, então, o rolamento do CVT, é um rolamento extremamente robusto, né, mas ele começou a travar devido a pancada que deu aqui no CVT, devido ao uso da correia indevida, né, correia similar, então, antes de tudo, eu recomendo, mais uma vez, que vocês usem aí a correia, é, original, como está nesse quadriciclo novamente, né, eu voltei a correia original, e tive que trocar esse rolamento, e também tem esse rolamento do CVT no centro de distribuição da CFMoto, você pode pedir isso aí em qualquer revenda, que ele vai trazer esse rolamento para você, tá, é, sem falar também nas pastilhas de freio, que eu já troquei desse quadriciclo, como vocês sabem, eu ando em muita lama, muita lama mesmo, então, de fato, há um desgaste prematuro dessas pastilhas, e acabou que a CFMoto mandou para mim, e já está no local essas pastilhas de freio, então, eu provo para vocês, mais uma vez, que o centro de distribuição da CFMoto está pronto para poder atender a sua necessidade, tem peças para pronta entrega, fica localizado em Piracicaba, e você pode fazer o pedido na revenda mais próxima da sua cidade, que certamente vai chegar a peça para vocês, eu mostrei para todos vocês aqui, uma gama de peças que foi enviado aí para mim, né, então, só para finalizar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é fácil retirar esse baú aqui, magnífico, que está na minha frente, se liga aí, ó, então, aqui atrás tem uma trava, aqui, ó, aqui eu vou tirar essa trava aqui, ó, tirei, girei a trava, retirei aqui, ó, a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó, aqui, ó, eu estou tirando a trava e retirando aqui, ó, acabei de tirar essa travinha, vou deixar aqui em cima, e agora eu venho simplesmente e puxo aqui o baú, então, está retirado o baú, o baú também conta com essas duas travas aqui, ó, idênticas à primeira, e para colocar a trava, também, muito simples para colocar o baú, vem, encaixa aqui, olha aqui embaixo, está tudo ok, aqui já está ok, simplesmente aqui, ó, coloca mais uma vez, a trava, do jeito que está aqui, ó, colocou aqui, girou, está colocado, e aqui, mesma coisa, colocou aqui, ó, colocou aqui e girou para cá, simplesmente agora, o baú está fixado, aqui, ó, totalmente fixado, turma do quadriciclo, mostrando aqui, todas as peças e acessórios que a CFMoto mandou para mim, e fica provado, mais uma vez aí, que a CFMoto do Brasil está pronta para te entregar as melhores peças de reposição, acessórios para o teu quadriciclo, por fim, que eu não falei, está aqui, ó, lindíssimo, para-choque, que foi colocado também, na turma do quadriciclo, aqui, ó, skid plate, em alumínio, vamos lá na frente mostrar aqui, ó, para-choque, skid plate, tudo isso, peças e acessórios, da turma do quadriciclo, então, se liga aí, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, vem comigo, turma do quadriciclo, se inscreve, me ajuda a bater aqui 100k, certamente, mais de 300 vídeos para você aqui no canal, turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, é pau, papai! Tchau!